Jéssica Goulart, de apenas 20 anos, passou mal no início da noite de ontem numa academia no centro da cidade. Enquanto fazia ginástica, sentiu fortes dores no peito. Já tem mais de um mês que ela estava malhando na academia, ela estava fazendo uma aula aeróbica, e ela sentiu uma forte dor no peito e veio a cair. A princípio, quando eu não estava na sala, começou a ter um princípio de convulsão. Aí a fisioterapeuta com o coordenador da academia chegou de ponto de atendimento, com o pulso, sinais vitais dela, e deu a entender que estava tendo um princípio de infarto. Ainda segundo o Marco Antônio, o descaso no pronto-socorro teve início quando a viatura dos bombeiros trouxe a aluna. Chegando aqui, falaram que teria que passar por uma triagem. Tinha mais de 20 pessoas esperando para passar pela triagem. E ela, por um caso de emergência, era parada ali, deitada na maca. Parece que quando eles viram que a gravidade dela era maior, levaram ela para dentro da sala, mesmo assim, depois que eu liguei para a imprensa, liguei para o programa Cidade Urgente, o Eduardo, aí eles deram prioridade no atendimento dela. Mas a pessoa que estava na triagem nem sequer da cadeira levantou, nem a mão dela não botou. Nunca vi uma triagem dessa. Enquanto fazíamos a reportagem, nossa equipe foi procurada por diversos usuários do pronto-socorro que faziam a mesma reclamação. Demora no atendimento e descaso. Esta senhora estava com a filha, aguardando por atendimento, desde as 10 horas da manhã. A senhora está passando mal? Estou com a boca, toda ferida, dor no joelho, desgaste, no meio de arreio, leibondo. E está esperando aqui até agora? Já está cansada? Nossa senhora, estou cansada, estou te esperando. Já fui embora. De acordo com a diretoria do pronto-socorro, Jéssica teria sido atendida apenas 12 minutos após dar entrada no ambulatório. Ainda segundo a diretoria, o plantão de ontem estava normal, com dois médicos em atendimento. Pelo relato que eu tive do corpo de bombeiro, que foi a equipe que a trouxe, eles tiveram a chamada às 19h30 e deram a entrada com ela aqui 6 minutos para as 20h e ela foi atendida pelo relatório de atendimento médico às 20h e 6 minutos. Eu consultei particularmente o médico que atendeu e falou que ela chegou em mau súbito, com queixa de dor abaixo da costela, depois de um exercício físico mais forçado. Ele não constatou nenhum problema mais sério nos exames e ela ficou em observação. Agora, com relação ao plantão de ontem, estava normal? A escala normal, com três clínicos de dia e dois clínicos à noite. Realmente, dos últimos tempos para cá, tem um volume aumentado para a clínica médica, mas não tinha nenhum furo de escala em relação aos médicos, não. Durante a gravação da matéria, esta estagiária debochou da situação e da presença da nossa equipe no local. Não vamos mostrar o rosto para preservar a imagem da mesma, mas, segundo a diretoria do pronto-socorro, medidas serão tomadas contra a estagiária. Eu vou entrar imediatamente em contato com recursos humanos e identificá-la, porque é uma funcionária, teoricamente, na verdade não é funcionária, mas é uma pessoa que está prestando estágio de texto de enfermagem da escola de enfermagem, e de estar repassando isso para os recursos humanos, da impossibilidade dela de permanecer aqui, em virtude da falta de tino e trato com a equipe que está em serviço.